Eu não consigo acreditar Ele é um herói Eu morri Acabou E agora? Por que eu estou aqui? Por que estou sozinho? Olá Roberto, sou eu, Josh Eu não me lembro de conhecer alguém chamado Josh Eu sou a pessoa que te matou Quê? Por isso você é um demônio? É claro Então isso não vai ficar assim Você quer brigar seu lobisomem do prézinho? Ok, isso vai ser mais difícil do que parece Você será punha Pronto, agora como é que eu saio daqui? Não tem co... Ei, o que está acontecendo? Eu estou no céu Sim, você vai adorar aqui Nós vamos brincar muito Pera Eu quero voltar para a terra Se eu fosse você Não teria dito isso Ei, quer? De novo não, socorro Onde eu estou agora? Quem é você? Eu sou o juiz do céu Estou aqui porque você me chamou Dizendo que quer ir para a terra Ok, mas por acaso isso é um julgamento? Sim, ora Mas só tem nós dois Não exatamente O que está acontecendo? Chama logo alguém Não tenho o que fazer Me matem Para te abar com ele Cara, a gente não vai te matar Você está louco O que acabou de acontecer? Eu pensava que você tinha te matado E que todo esse conflito havia acabado Mas não E agora? Como eu vou voltar para a terra? Quem disse que você vai voltar? Dino Você Chega de conversa Ele está solto Você tem que voltar para a terra Tá Chega Espera, significa que aquele lugar escuro É só uma salinha pequena do céu? Que barulho foi esse? Ro Roberto? É complicado Mas não temos muito tempo O cara que me matou Se chama Josh Ele está por aí Em forma de demônio Então vamos logo chamar os outros Vamos 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 Obrigado.